Carros elétricos já afetam a demanda por petróleo no mundo. Aconteceu mais rápido do que as petroleiras esperavam. E agora, gente, não dá mais para voltar atrás. A verdade é que o mercado eletrificado está cada dia mais forte. Numa crescente sem tamanho, de um ano por outro, chegou a crescer mais de 2.000%. Durante esse vídeo, eu vou te falar um pouco sobre o mercado, por que está mudando tão rápido e o que as petroleiras podem fazer para não deixar isso virar um grande problema mundial. Eu tenho certeza que você vai gostar do vídeo aqui. Antes de iniciar, eu te peço, amassa o like aí, que é importante para nós. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo aqui e não está inscrito, se inscreva aqui embaixo para você receber o conteúdo novo que a gente põe todos os dias aqui. E me conta de onde assistiu o vídeo. Choque na economia. Carros elétricos já afetam demanda global de petróleo. Essa notícia é importantíssima, gente. Porque o que está acontecendo com a alta demanda de carros elétricos e híbridos no nosso país? O petróleo está ficando para trás. É para ser uma coisa boa? Com certeza, né? Porque a gente sabe que o aquecimento global já tem o nome. Estamos falando do globo, do mundo inteiro. E estamos tendo problema por conta do petróleo, né? Mas está mexendo com a economia mundial. Eu vou mostrar para vocês durante este vídeo direitinho o que está acontecendo, tá? Fica até o final que você não vai se arrepender. A eletrificação de veículos está prestes a desencadear uma mudança significativa na demanda mundial por petróleo, com efeitos tangíveis, já a partir deste ano, de 2024. O Banco City antecipa uma desaceleração no consumo de petróleo, intensificando-se até 2025, quando os carros elétricos poderiam deslocar até 500 mil barrios por dia de petróleo. Só para vocês terem ideia. Gente, a projeção do Banco City aponta para um crescimento mais moderado da demanda global por petróleo em 2024, estimado em 1,3 bilhão de barril. Em comparação com os 1,9 milhão de barril registrado em 2023, analistas atribuem essa desaceleração não apenas à perspectiva da economia global mais tênua, mas também à rápida transição energética impulsionada pela eletrificação e ganhos de eficiência. Meus amigos, é grande verdade que o mundo precisa da eletrificação, senão daqui a pouco a gente não respira mais, não consegue viver fora do ar-condicionado de tanto calor que está fazendo por aí. Mas, para isso, precisa ter estudos e ser feito de acordo com a necessidade. Só que o que aconteceu foi que o investimento foi grande no setor elétrico, automotivo, no setor híbrido. E, por conta disso, a mudança já veio bater na frente aí da maioria das pessoas que produzem petróleo, das grandes produtoras de petróleo no mundo, né? E, gente, influenciando o consumo de petróleo, caindo lá embaixo, acabou que o banco já prevê que as vendas de veículos elétricos e híbridos vão atingir 30 milhões de unidades em 2025. Com um aumento significativo em mercados emergentes, por exemplo, na Europa, no Brasil, em outros países, isso vai fazer com que as projeções apresentadas num evento para cliente no Brasil indicam uma mudança nas relações históricas entre o crescimento do produto interno bruto, o PIB, e o aumento da demanda por petróleo até 2025. Este fenômeno indica, claro, a influência cada vez maior dos veículos elétricos na matriz de transporte global. Apesar das projeções promissoras para os veículos elétricos, o Banco CIT observa que a infraestrutura de recarga ainda não deve ser um impedimento significativo para a demanda desses veículos em 2024 e 2025. O evento reforça a perspectiva de que a demanda global por combustível fóssil e se ingressado a um período de desafio crescente, abrindo caminho para a transição energética mais sustentável. Não tem o que fazer. Aconteceu e já está aí. Ninguém vai conseguir agora parar de produzir carro elétrico ou trazer carro elétrico para o Brasil ou para outros países, né? E a grande verdade é que tem que haver uma grande adaptação, saber para onde vai ser relocado esse monte de petróleo que vai sobrar, como que vão usar isso e devagar desacelerar a produção de petróleo mudando para energia limpa, né? Então eles vão ter que... vão ter esse desafio na mão. É um problema grave? É. Mas eles vão conseguir sair dessa porque toda vez que alguma coisa precisa de mudança, acaba que mexe com muita gente, chacoalha muito o mercado, mas acaba acontecendo. Então não vai ser diferente, né? Com o mercado aí das petroleiras, não. Bom, se você ficou no vídeo até agora, se você achou ele interessante, eu te peço, amassa o like aí, que é importante para nós. Não deixa de contar para mim de onde você assistiu o vídeo. Descendo nos comentários, você vai encontrar nossas lojas virtuais na Amazon e na Shopping.